Essa é mais uma com carimbo das atualidades Tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de fato Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra combinar o meu orgulho para a gente brigar E se for preciso todos podem estar mudando Eu te amo e pra sempre vou te amar Você tá curtindo, tá curtindo a sequência respeitada Giovanni Lutz A gente ainda tem muito tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de fato Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra combinar o meu orgulho para a gente brigar E se for preciso todos podem estar mudando Eu te amo e pra sempre vou te amar Sente só o clima, sente só o clima Você está curtindo a sequência respeitada Giovanni Lutz Eu te amo e pra sempre Eu te amo e pra sempre Eu te amo e pra sempre